O Mãe Tainá, hoje a Ailinha não tá boa da cala. Por que, minha chibrisquinha? O que aconteceu com você? O papai lobby apareceu aqui casa com dois cone da Ailinha. O disse que ele ia fazer cone da Ailinha e ninguém que ditoneou. E ainda pois cima fez a Ailinha sem cabeça mamãe. Imagina se os aimoles me veem dessa foima? Pela metade. O não vou aceitar isso, Mãe Tainá. Mas não vou memo. Ailinha, isso não é clone. Isso é um presente que você ganhou de aniversário, meu amor. Serve pra decorar a casa? Ninguém fez clone de você. 1. Não sei não. O vó pedi pós aimoles a ajudar a Ailinha numa vetigação bem vetigada. Você vai ver só a senhora Tainá.